Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Mais uma vez estamos a postos para estudar o Sermão do Monte. Acomode-se e leiamos esse trecho bíblico. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Acabamos de ler os versículos 13 a 16 do capítulo 5 de Mateus. Já vimos as bem-aventuranças e agora estamos estudando o restante do Sermão do Monte versículo por versículo. Essa passagem que acabamos de ler marca uma mudança dentro do ensino do Sermão do Monte. Já falamos sobre as oito bem-aventuranças que, na opinião de muitos estudiosos, representam o sermão em si. As bem-aventuranças são a essência do ensino. O restante, eles argumentam a aplicação do ensino. Depois de ensinar as oito bem-aventuranças, Jesus inicia a aplicação delas e, a partir do versículo 11, passa a usar o pronome pessoal, vocês. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muitos estudiosos marcam o início da aplicação com esses dois versículos. Também podemos dizer que, com estas bem-aventuranças, Jesus nos desafiou a olhar para dentro e, pela graça de Deus, ter o caráter de Cristo formado em nós e ser parte da sua solução e da sua resposta para o mundo. Agora, quando se inicia a aplicação do ensino das bem-aventuranças, é como se Jesus estivesse dizendo Agora olhem ao redor, olhem para o mundo, olhem para as pessoas ao redor de vocês e vejam o desafio que existe quando o caráter que Deus, através de sua graça, está trabalhando em você. Ele impacta a cultura ou o mundo. Sabe, no último estudo começamos a falar sobre olhar ao redor quando falamos sobre o sal da terra. O que Jesus quis dizer com esta ilustração, hein? Vimos várias interpretações. Quero destacar, entretanto, que Jesus não falou Vocês têm sal para a terra. Não, não, não. Jesus falou o que você é. Ele disse, olha, você é o sal da terra. E ele também disse que, se você não for sal da terra, então você não presta para mais nada. Ele foi bem claro. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O versículo 13 é um desafio e tanto para nós. Agora que já vimos o que Jesus quis dizer com esta primeira metáfora, vocês são o sal da terra, vamos considerar a segunda das quatro ilustrações usadas por Jesus. Vocês são a luz do mundo. Mais uma vez, vemos que Jesus está falando algo sobre o mundo e sobre os seus discípulos. No último programa, vimos que quando Jesus usou o pronome vocês, na verdade, significava vocês e somente vocês, são o sal da terra. Ele estava fazendo uma declaração a respeito do mundo e a respeito dos seus discípulos. Ele estava dizendo, o mundo está se corrompendo e vocês, somente vocês, são a influência que vai preservá-lo da corrupção. Esta ilustração usada por Jesus também pode ser interpretada assim, olha. Nenhum ser humano pode viver sem sal. Por isso, vocês são o princípio doador da vida verdadeira, a vida eterna para o mundo. Nesse caso, mais uma vez, Jesus está fazendo uma afirmação a respeito do mundo e dos seus discípulos. Ele estava afirmando que o mundo não tem a qualidade de vida que Deus planejou para o homem. E a única maneira do mundo encontrar esta qualidade de vida, a qual João chama de vida eterna, é através dos discípulos de Jesus. Jesus deu um valor tremendo para os seus discípulos. No versículo 14, Jesus se dirige mais uma vez aos discípulos e mais uma vez o grego original sugere o pronome vocês, como vocês e apenas vocês. Acompanhe comigo. Vocês, e somente vocês, são a luz do mundo. Aqui mais uma vez, Jesus está fazendo uma afirmação a respeito do mundo e dos seus discípulos. O mundo está nas trevas e vocês, somente vocês, são a luz que Deus, Pai, quer que o mundo tenha. Esta é uma declaração impressionante sobre o mundo e sobre os discípulos. Existiu um período da história conhecido como iluminismo. A palavra iluminismo tem sido usada para identificar as explosões de conhecimento em determinados períodos da história e certamente estamos passando por um desses períodos. Hoje o conhecimento é maior e os descobrimentos dos últimos 50 anos têm levado o homem a uma explosão do conhecimento ou a uma explosão de informação. De certa forma, podemos chamar este período que estamos vivendo de a era do iluminismo e mesmo com toda a informação que tem sido descoberta e todo o conhecimento adquirido no último século, ainda assim, Jesus diz, o mundo está em trevas. Na verdade, o mundo não sabe nada. Agora, será que podemos dizer que o que Jesus falou há dois mil anos não serve para os dias de hoje? Com toda certeza, eu afirmo que sim, serve. Sim, porque mesmo com toda a informação e conhecimento dos dias de hoje, o mais importante é saber o que você faz com aquilo que já sabe. A questão de trevas e luz, necessariamente, não está relacionada à informação. Quando Jesus se refere à escuridão, ele não está falando de ausência de informação nem de conhecimento. Jesus está se referindo à luz da verdade que tem a ver com a aplicação de toda a informação e conhecimento adquirido. Mesmo com todo o conhecimento que temos, não sabemos o que fazer com os problemas sérios que confrontam o mundo. Se você crê em Jesus e no que ele ensinou no alto da montanha, sabe que ele está falando para a sua igreja, para os seus discípulos, para os seus discípulos verdadeiros que entenderam o seu ensino. Tudo o que ele ensinou, os seus valores e a sua filosofia de vida, isso é para ser vivido. Se compreendermos o ensino do sermão do monte, saberemos que a aplicação deste ensino ainda é verdadeira para hoje. Apenas os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus e ele próprio são luz. O mundo ainda está em trevas, trevas espirituais. E os discípulos de Jesus são aqueles que têm a luz para o mundo desesperadamente necessitado dessa luz. Além do conceito do discípulo ser luz, Jesus deixou outras duas ilustrações. Mas antes, vou dizer mais uma vez. Tudo depende das bem-aventuranças estarem sendo trabalhadas na vida do discípulo. Jesus ensinou que se as bem-aventuranças estiverem em vocês e apenas em vocês, vocês serão o sal da terra. Talvez o sentido de ser o princípio doador de vida que o mundo precisa signifique a força que vai preservar o mundo da corrupção moral e espiritual. Mas depois de dizer Vocês são o sal da terra. Jesus disse Vocês são a luz do mundo. Alguns teólogos veem um significado real nesta ordem. Se você, pela graça de Deus, é o sal da terra, então pode ser que as pessoas do mundo, ao olharem para você, é claro, tudo pela graça de Deus, verão que você realmente é o sal da terra. E então, como Nicodemos, vão procurá-lo para saber por que você é do jeito que é. Eles vão querer ouvir qual é o seu discurso religioso. Lembre-se que em João 3, Nicodemos procurou Jesus e iniciou a conversa dizendo Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, Nicodemos estava iniciando a conversa com Jesus dizendo Tenho visto o que o Senhor tem feito e agora vim ouvir o que o Senhor tem para me falar. Quando estudamos o Evangelho de João, comentamos que isso ainda acontece conosco. Se você, pela graça de Deus, é o sal da terra, isso impressiona as pessoas e elas vão procurá-lo para saber por que você é o que é. É neste momento que você tem a chance de compartilhar a luz que lhe tem sido dada. A verdade na qual cremos e colocamos em prática é usada por Deus para fazer de nós sal da terra. Esta ordem funcionava dois mil anos atrás e continua funcionando da mesma forma até os dias de hoje. E talvez seja por isso que Jesus apresentou estas ilustrações para dá-la. Se você, pela graça de Deus, é o sal da terra, então você é a luz do mundo e vai chegar o tempo quando você terá a chance de pregar ou ensinar ou compartilhar porque as coisas acontecem com você do jeito que acontecem. Sabe, nós temos a tendência de achar que hoje esta ordem está invertida. parece que achamos que o mundo vai ficar impressionado com a nossa pregação, ensino, teologia, doutrina. E aí, talvez um dia chegue perto do que somos. Isso é exatamente contrário do que Jesus ensinou com sua vida. A ordem que funciona é a seguinte. Primeiro temos que ser. Temos que ser o sal da terra pela graça de Deus. E depois a próxima coisa que acontece é termos a chance de ser luz do mundo. Além de sermos luz do mundo, Jesus apresentou outras duas ilustrações. A cidade construída sobre um monte que não se pode esconder. Se uma cidade está construída no alto de uma montanha, não tem jeito de escondê-la, ela fica em evidência. O Evangelho de Marcos conta que Jesus não podia ser escondido. Às vezes, ele tentava escapar das multidões que sempre o pressionavam e estavam atrás dele e tentavam tocá-lo. Marcos conta que as multidões o rodeavam desesperadas o tempo inteiro porque precisavam dele por causa do que ele era e tinha feito por eles. Quando Jesus tentava escapar das multidões, a Bíblia conta. Ele simplesmente não conseguia se ocultar. Jesus estava dizendo para os discípulos que participaram do primeiro retiro cristão e que queriam ser parte da solução e resposta dele. Jesus estava dizendo Se pela graça de Deus estas bem-aventuranças estiverem em suas vidas, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Aí será impossível ocultar vocês. Se pela graça de Deus vocês forem meus discípulos verdadeiros e tiverem os meus valores e crerem no que eu vim mostrar e ensinar, se pela graça de Deus vocês realmente crerem no Evangelho que estou confiando a vocês, vocês não conseguirão se esconder. Se você conhecesse o apóstolo Paulo, quem sabe num ponto de ônibus e começasse a conversar com ele, quanto tempo você demoraria para descobrir que ele era um discípulo de Jesus Cristo, hein? Nesta passagem, Jesus está sugerindo que se você é um discípulo verdadeiro, quer dizer, sal verdadeiro e não sal que não salga, um discípulo salgado, então você é luz do mundo também. Se pela graça de Deus você é o sal da terra e a luz do mundo, você será como uma cidade sobre o monte que não se pode esconder. Não vai dar para esconder que você é um discípulo de Jesus Cristo. Você não vai conseguir ficar calado. Quando acontece algum escândalo ou alguma controvérsia envolvendo o certo e errado, quanto tempo demora para que o discípulo de Jesus levante a sua bandeira? Quanto tempo demora para que o discípulo de Jesus se exponha na sociedade? Creio que com essas palavras Jesus estava prevendo que não demoraria muito, não. Na verdade, acho que Jesus estava dizendo que seria impossível para um dos seus discípulos esconder sua verdadeira identidade. Acho que foi exatamente isso que Jesus quis dizer ao usar as ilustrações da luz do mundo e da cidade construída sobre o monte que não pode ser escondida. No versículo 15, Jesus usa outra ilustração. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Que ilustração maravilhosa! Agora volte comigo para o livro de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus tinha organizado o seu último retiro espiritual com seus discípulos para a celebração da última ceia. Naquela ocasião, Jesus disse a seus discípulos, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permanece. a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Neste versículo, Jesus falou, Eu os escolhi para irem e darem fruto, querendo dizer que cada um deles foi estrategicamente posicionado como um general ou um exército posiciona suas tropas no campo de batalha com um objetivo específico. No versículo 16 de João 15, Jesus disse, Eu posicionei cada um de vocês de maneira estratégica para que vocês deem frutos. Com outra ilustração, Jesus reforça o mesmo conceito. Ele está dizendo que você é sal da terra, você é luz do mundo, você é uma cidade construída sobre um monte que não pode ser escondida e você é como uma candeia. Puxa, que ilustração bonita! Naquele tempo, não havia eletricidade, eles usavam velas. Velas e candeia eram coisas muito corriqueiras no dia a dia. Quando você acende uma vela, Jesus perguntou com ironia, por acaso a coloca embaixo de alguma vasilha? Não, é claro que não. Você a coloca num castiçal em um lugar de destaque na casa para que a vela ilumine todo o ambiente? Jesus estava dizendo que o mundo está em trevas. Vocês que vieram até mim, que já abraçaram a verdade e os valores que eu trouxe ao mundo, vocês são como uma candeia acesa. agora que eu já conheço vocês e vocês me conhecem, uma vela foi acesa na vida de vocês e essa luz vai brilhar. Talvez esta luz signifique o novo nascimento, a regeneração. Jesus falou, eu acendi uma luz em vocês e ninguém acende uma luz para depois colocá-la embaixo de alguma coisa. Não, a luz que eu acendi em vocês tem que ser posicionada em um lugar de destaque. Acho que essa ideia deixa qualquer discípulo de Jesus muito empolgado. Quando eu era pastor de uma igreja numa cidade militar, ouvi de um marinheiro, pastor, sou o único seguidor de Jesus Cristo em um navio com trezentos homens. Lembro-me que disse para ele, puxa, que legal, você é a única luz no meio de tanta treva naquele navio. Imagine como você vai brilhar lá, não é? É isso mesmo, uma candeia brilha onde está escuro. Imagine um daqueles lustres antigos com centenas de velas e você como uma das velas nele. Sua luz não seria muito importante no meio de tantas, mas se tirarmos você deste lustre e o colocarmos em algum campo escuro, imagine como a sua luz vai ser importante aí. Se você estivesse em um navio com quinhentos marinheiros e fosse o único crente em Jesus, sua luz estaria em uma posição estratégica, você não acha? Sabe, isso pode ser verdade para você que trabalha em um escritório, em uma loja, em uma fábrica, em uma escola, você que vive aí na vizinhança e tal, imagine como isso pode ser empolgante para você. Refletindo sobre essa ilustração da luz, creio que todo seguidor de Cristo onde quer que trabalhe, more, divirta-se, ou mesmo na igreja que vá, deve se sentir como uma candeia, como uma luz que não foi parar onde está por acidente, mas foi estrategicamente posicionada para brilhar. Ser um cristão verdadeiro envolve um encontro com o Cristo que é um encontro tão real e vital que o faz perceber que antes de encontrar a Jesus na vida, a sua vida era como uma vela apagada e depois que Jesus iluminou a sua vida, acendeu a sua candeia, você passou a brilhar e ele não faz isso apenas para você, ele fez para você porque o ama, mas depois que ele acendeu a luz na sua vida, o passo seguinte é posicioná-lo no lugar que ele tem para você. Esta estratégia de Jesus é apresentada no versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Este é outro versículo muito importante que o Sermão do Monte traz para nós. Na verdade, não é a sua luz que vai brilhar. A luz que brilha em você é Cristo. Essa luz não é sua luz própria. É a luz de Jesus e a luz que ele quer que você seja. Por isso, Jesus se refere à sua luz. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso tudo quer dizer que quando as pessoas virem a sua luz brilhando através de vocês, não serão atraídas para você, mas diretamente para o Pai, porque saberão que você não é responsável pela luz que brilha em você, mas sim, alguém é responsável, Jesus. Existem tantas verdades nessas ilustrações usadas por Jesus. Para que uma candeia brilhe, ela precisa se gastar. Não tem jeito de uma vela brilhar sem se queimar. Para uma vela brilhar, ela tem que se queimar, ela tem que ir desaparecendo. E a única maneira de impedir que ela se queime é apagando a luz. Não dá para brilhar e não se queimar. À medida que ela brilha, ela se gasta, ela se queima. Jesus está dizendo, depois que descobrir o lugar onde quero para você, é ali que você vai brilhar e também se queimar. Queime-se por mim e brilhe sua luz, uma luz que atrairá outras pessoas, não para você, mas para o Pai. Luz que vai atrair a atenção de outras pessoas para Deus. as pessoas vão ver que existe alguma coisa diferente na sua vida, alguma coisa incomum que não pode estar apenas em você, alguma coisa realmente diferente. Quando virem suas obras, a sua vida brilhando, é claro, eles serão levados a glorificar a Deus no céu que é a fonte e o poder por trás da sua vida. Depois de nos ter ensinado a olharmos para dentro de nós, de nós mesmos, através das bem-aventuranças, Jesus está dizendo para olharmos ao redor. Olhe o mundo ao seu redor e veja o desafio que surge quando você, vivendo o caráter de Cristo através da graça de Deus, impacta a cultura na qual você vive, uma cultura que está se corrompendo, uma cultura que não tem vida, uma cultura que está na escuridão. Sabe, é muito importante você refletir sobre isso e levar a sério tudo isso, porque somos chamados para ser luz, luz verdadeira. Eu vou repetir aqui já que estamos chegando no finalzinho do programa. Eu quero que você guarde muito bem esses detalhes. Ser um cristão verdadeiro envolve um encontro com o Cristo que é um encontro tão real e vital que o faz perceber que antes encontrar a Jesus, sua vida era como uma vela apagada. e depois que Jesus iluminou a sua vida, acendeu a sua candeia. E preste atenção, ele não fez isso apenas para você, ele fez para você porque o ama, depois ele acendeu essa luz na sua vida e o passo seguinte é então você ser posicionado no lugar que ele tem escolhido para você estar. Prezado ouvinte, deixe-me fazer uma pergunta. Você sente que está posicionado no lugar aonde o Senhor quer que você esteja de verdade? Não esqueça que somos chamados para dar frutos, para produzir muitos frutos porque Jesus foi tão claro, ele disse eu os escolhi para irem e darem fruto. Querendo dizer que cada um foi estrategicamente posicionado. Como o general no exército está posicionando as suas tropas no campo de batalha com um objetivo específico nós fomos estrategicamente posicionados para produzirmos muitos frutos para a glória de Deus. Então, meu ouvinte, no dia a dia saiba que você tem uma responsabilidade muito séria. A responsabilidade de ser sal da terra, luz do mundo. Não esqueça esses detalhes, hein? É assim que se vive a vida cristã, brilhando constantemente, brilhando a luz de Jesus Cristo. quando você acende uma vela, Jesus perguntou com ironia, por acaso você está colocando-a debaixo de uma vasilha? Qual a resposta? Não! Você coloca num lugar estratégico, um lugar de destaque para que ali mesmo você possa ver o brilho daquela luz, para que você possa aproveitar aquela luz que você acendeu. Deus está esperando que você e eu possamos brilhar de verdade, possamos fazer diferença no mundo onde vivemos. Deus nos chamou para isso, para fazermos diferença no lugar onde estamos trabalhando, no lugar onde estamos vivendo, sejamos luz, sejamos sal. Que Deus lhe abençoe, prezado ouvinte. até o próximo programa. Faça sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito e cadastre-se gratuitamente em um dos cursos do Encontro com a Palavra. Você não pode perder esta oportunidade. Vá! Cadastre-se e esteja mais próximo aqui do Encontro com a Palavra. Vamos crescendo cada vez mais em Deus. Isso é bênçãos para você e para a sua família. e para a sua família.